A Federação do Comércio do Rio Grande do Norte divulgou uma pesquisa com dados sobre a intenção de compras do natalense neste fim de ano. O levantamento mostra uma queda no interesse da população em gastar nessa época em comparação ao ano passado. Com as festividades de fim de ano chegando, é comum imaginar lojas cheias de clientes atrás de presentes para os amigos e familiares. Porém, este ano, a intenção de compra da população se mostrou mais baixa do que em 2015. Quase 40% dos entrevistados se mostraram inclinados a poupar mais. A pesquisa também levantou que os consumidores que pretendem ir às compras buscam mais por roupas e brinquedos. A pesquisa reflete o que nós esperávamos. Os dados batem com a nossa expectativa. A recessão é maior do que o do ano passado, então a gente deverá ter vendas um pouco menores. Acho que 8% a 10% menor do que o do ano passado. Mesmo assim, nos alegra de 60% dos entrevistados que dizem que vão às compras. A intenção de compra é um pouquinho menor do que o ano passado, mas a gente olha sempre aqui o lado positivo. Então, essa pesquisa é feita para bem orientar o comerciante, saber qual o percentual de compra, o que é que eles preferem e tudo mais. Em 2015, o percentual de consumidores natalenses que pretendiam ir às compras no fim de ano era de aproximadamente 70%. De acordo com a pesquisa, esse número teve uma queda este ano devido principalmente ao desemprego e ao aumento dos preços por causa da crise. Está difícil. Por quê? Os preços. Tudo influencia, né? A crise principalmente. Não está fácil, né? O trabalho não está fácil, a renda também não está fácil. Está parando todos os comércios e a gente, quando os comércios param, a gente também para, né? Mesmo com essa queda nos números, a situação é vista como positiva, pois de acordo com o diretor da Fê Comércio, os comerciantes já vinham se preparando para isso, por causa do cenário econômico do país. Todos os economistas preveem um ano de crescimento, crescimento superior a 1%. Então, estamos saindo de um período de recessão, de queda, de desemprego para um período de perspectiva de crescimento, de volta do emprego, etc. Aquecimento da economia. Isso nos anima. Parece que nós estamos no final do período ruim e começando aí no próximo ano com esta mudança da política econômica anunciada pelo governo, as reformas anunciadas. A gente está voltando a ter o empresariado confiando na economia do Brasil. A gente está voltando a ter oμα. E aí